Galerinha, olha só, questão 7, sendo A igual a 1 terço mais menos 1 sexto, B igual a menos 2 nonos menos 1 terço e C, menos 4 dezoito avos mais 2 dezoito avos, ótimo, boa, determine o valor letra A do A, vou determinar o valor do A, tira o EPMC, divide para de baixo e desliga para o cima, tem uma galera que está fera, bem segura, divide por 2 dá 3 e continua 3, divide por 3 dá 1 e 1, 2 vezes 3, aquela dica que eu tinha dado, quando o número maior é divisível pelo menor, M próprio é o EPMC, mais com menos, A é igual a 1 terço, menos 1 sexto, já sei o MNC, que é 6, divide por aqui embaixo e por aqui em cima, 6 por 3, 2 vezes 1, 6 dividido por 6, 1 vezes 1, A igual, 2 menos 1, 1 sexto, porque ele tem 2 reais e gastou 1 real, sobrou 1 real, isso, porque ele está subtraindo um número menor de um maior, aí ele está negativo, boa pergunta, letra B, letra B, ele quer o B mais o C, então a letra B, eu vou ter que fazer o cálculo do B, vou fazer o cálculo do C, para depois poder calcular o B mais o C, 9 e 3, vai ali no cantinho, 9 e 3, divide por 3, dá 3 e dá 1, divide por 3, dá 1 e dá 1, 3 vezes 3, mais uma vez o macete que eu falei em sala dela ajudava, quando o número maior é divisível por menor, ele próprio é o MNC, letra B, ficou 9 e 9 menos continua, o menos continua, 9 dividido por 9, 1 vezes 2, 9 dividido por 3, 3 vezes 1, 3, Ah, bem tranquilo, menos 2 com menos 3, menos 5 nonos, mas não acabou galera, vamos lá, opa, já está com o denominador igual, C igual, menos 4 mais 2, menos 4 mais 2, menos 2, 18 avos, aqui tem uma jogada importante, Se o aluno perceber o que dá para significar, vai ficar 9 aqui embaixo, vai ficar bem mais gostoso de somar o B com o C, certo? Porém, eu não obrigava que significasse, né? Não, então eu vou fazer dos dois jeitos, vai ter duas respostas aceitadas, o aluno que achou menos 2, 18 avos, já poderia ter vindo direto para cá, O B deu quanto? Menos 5? Sobre 9, e o C mais, menos 2, 18 avos, mais com menos? Menos, então deu menos 5 nonos, menos 2, 18 avos, tira o MNC, divide por debaixo? Isso, vamos pegar o 9 e o 18, divide por 2, dá 9, 9, divide por 3, dá 3, e dá 3, divide por 3, dá 1, e dá 1, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 6, De novo, quando o número maior, divide por menor, é divisível pelo menor, ele próprio é o MNC, 18 dividido por 9, 2, 2 vezes 5, 10, 18 dividido por 18, 1, 1 vezes 2, 2, menos 10 com menos 2, menos 12, 18 avos, O aluno que simplificou o C, encontrou no C, menos 1, 9, e aí depois era só fazer, menos 5 nonos, menos 1 nono, menos 5 nonos, menos 1 nono, que dá, menos 6 nonos, Axel, não é diferente, ó, simplificando, dá igual, certo? Então, duas respostas aceitáveis para a letra B, ou o amigo responde menos 6 nonos, menos 12, 18 avos, ou ainda, se simplificar o menos 6 nonos, fica menos 2 terços, também dá certo. Qualquer uma dessas respostas, eu vou considerar toda a questão. Como a questão 7 só tinha a letra A e B, cada item vale 0,5, totalizando 1 ponto. Fala, querido. 5,200, eu fiz tudo, ó, B, B, C, e eu vou dar a letra B e eu... Pois é, na verdade é o seguinte, ó, uma dessas respostas é essa, meio ponto vale, certo? 0,5. A outra resposta para o item B é só essa aqui, ó, a que é mais comum de aparecer vai ser essa aqui. Eu aceito essa também e eu aceito essa também. Vai ser isso aqui, ó, meio ponto. Mas tu sai do curso notável, mamãe. Então eu vou fazer o seguinte, ó, quem chegou até aqui ou até aqui, eu vou dar mais um décimozinho para quem calculou o C certo, vou dar um décimozinho para quem calculou o C certo, é o máximo que eu posso fazer. Beleza? Não tem problema, não se preocupou com isso. Fala nisso. Agora, é, esse aqui dá, olha aqui, aquela ali, a resposta mais perfeita seria menos dois terços. Pode. Não, não é extra, tá? Se o cara acertou a letra A e acertou a letra B, ganhou um ponto e acabou. Esses pontinhos aqui de lambuja é para quem errou isso aqui. Errei isso aqui, professor, mas eu fiz o B certo e o C certo. Aí só para o cara do C, que é tão prejudicado, eu estou dando um teste. Beleza? Mas primeiro que vai ver isso aqui, o amigo acertou, deu, pronto, ele esquece aquele, aquela parcialzinha. Ah, só para dar uma força mesmo. Compre a eleição. Fala, querida, pode perguntar. Com o senhor. Obrigado pela dica, fala, querida. Eu posso ter um trabalho rapidinho para você voltar comigo? Sim.